84 anos Tudo tranquilo, os vídeos que vocês viram na semana passada era vídeo gravado antigo, sabe, não era eu E vocês notam isso, é por isso que, ai, não parou, que que é isso, o vídeo já começou, tô aqui e cê não para Pode parar, chega xiu, sigo Vamos de memes xiu, só pra dar uma atualizada nas coisas que aconteceram, né, fiz aquela live que aconteceram coisas surreais E com certeza vai ter um monte de memes sobre isso que a gente vai falar hoje Pera aí, WhatsApp, eu voltei hoje, cê já me vê com essa palhaçada Chega, né, o cara já volta doido da cabeça, tô doido da cabeça, mano Ted vem do Felipe chamar ele pra todos os jogos Adoro a Regina Roca Cara, ele me chamou pra todos os jogos porque eu só tinha uma fala na live inteira A live tinha 4 horas e eu tinha uma fala pra falar O resto era tipo assim, mano, só jogo pra fazer Então se ele não me chamasse nos jogos, eu ia ficar assim, ó Vocês tão conversando aí, Juliette e Felipe, sabe, eu ia ficar meio deslocado E aí, obrigado inclusive Felipe pela generosidade que cê teve comigo em cena Que me ajudava, chamava, me trazia pra dentro da live Então, pô, se não fosse o Felipe eu ia virar um figurante Mais figurante ainda, né, mano Enfim, depois a gente vai falar muito mais sobre essa live aqui, mano, nesse vídeo Bonitinho demais Beleza É, foi over essa reação aqui Mas bonitinho demais, mano Olha, eu já tinha visto no Twitter esse desenho E ficou lindo Juliette canta uma música Ah, Ted automaticamente Nossa, eu dancei tanto nessa live Dancei, né Se é que aquilo pode ser chamado de dança Deixa eu ver se eu acho o trecho aqui, mano Aí, ó Ó, vê se é a necessidade de negócio desse Precisa, ó lá, ó Aí, Jojo cantava Ó lá Fingi que tava fazendo Não, eu vou até tirar já Fiquei com vergonha já, mano É que assim Eu não sei dançar E em momentos onde toca música Cê não pode ficar parado Cê vai ficar assim Música tocando e você é assim Aê Todo mundo dançando Vou fazer assim Não, mano, tem que dançar E aí eu improvisava desse jeito aqui, ó lá Fingi que tava dançando um Psy Aí depois ia pra lá e pra cá Olha É que hoje vai ter festinha Mano Pelo A gente Vamos seguir aqui Já já vai ter mais coisa sobre isso O que vocês falaram Sobre a dancinha, inclusive Quando eu vi ele dançando Eu pensei em bonecos do GTA Nada a ver Assim se ofende os bonecos do GTA, né Vamos lá Ele só fez uma dança A live inteira É a minha dança É a minha dança É que hoje vai ter festinha Eu com 10 anos dando O meu primeiro selinho atrás Ah, esse momento da live Inclusive eu peço aqui Que todos os homofóbicos Se retirem do vídeo agora Porque vocês vão ver um beijo Entre dois homens Olha só O Felipe Ele simplesmente prometeu No vídeo dele Que se a live pegasse 200 mil pessoas simultâneas A gente ia dar um selinho E eu falei Tá Tá bom Então vambora E foi isso que aconteceu Foi isso que aconteceu Selinho Olha a cara da Bruna Namorada dele Inclusive eu vi muita gente falando Que eu fiquei meio desconfortável Com essa situação toda E tal Porque Pra quem assistiu a live Viu que eu tava tipo Fazendo um personagem Do tipo Mano Por que que você foi falar isso Pras pessoas Por que que você foi prometer isso Mas era tipo assim Era tudo brincadeira, né mano O Felipe já tinha me falado Que isso iria acontecer E se eu não aceitasse Eu teria falado pra ele Mano, não Beijar selinho aqui Com outro homem Não Eu tenho masculinidade frágil, Felipe Não vai rolar Mas Não foi isso que aconteceu Action Ok As outras pessoas no show Ah O Lucas Ah Olha, eu dei uma bicuda No moleque sem querer, mano Não Duas coisas que marcaram Duas coisas que marcaram A minha participação na live A primeira O selinho, né Tá A quase queda do nada Eu vou cair Tava com uma blusa presa aqui Só que ela tava quase caindo Tá vendo que virou meio que uma saia E aí, mano Não tava conseguindo fazer Não tava conseguindo articular Direito a perna E aí foi isso que aconteceu Desculpa, inclusive Americanas Tá Pelo palavrão na live de família Aí não foi culpa minha É que quando você quase cai Você tem que soltar um puta Que pariu, né Senão não dá certo E a terceira Que foi dar uma bicuda no moleque Que eu falei assim Pra ele Falei, mano Fica aí, ó Tipo assim Eu queria acertar ele Mas não queria Óbvio, né Não quero ficar dando bolada nos outros De graça Mas eu mirei nele E acertei Fiquei feliz Eles me deram 10 pontos Por causa disso Seguindo aqui agora, né Nos memes She Will Espero que tenha mais memes Sem ser sobre essa live Ted correndo das piadas dos bears Depois do selinho Ah lá É isso É isso Era só Meu pai amado Só vai ter piada disso aqui agora, né Esse foi Esse foi meu único ponto Que eu fiz, mano Na live toda No final de tudo Nos últimos minutos, velho Eu tava no time da Jojo, né A Jojo teve um momento Que ela falou Ted, se retire Ted, por favor Se retire Vamos pegar ela Porque eu só tava realmente Atrapalhando o time, mano Não tava dando certo Eu não tava ganhando nada Quando a minha mãe fala Que vai embora Mas fica conversando Mas com I É complicadíssimo Agora eu vou usar o lenço De vocês pra enxugar o choro aqui Não faz isso não Por favor, tá Enfim Esse é um ponto Que eu tava Prestando muita atenção em mim, né Porque aqui, mano Nos vídeos Eu fico assim, né Eu fico aqui Nessa posição E já faz mais de 2 anos Que eu não faço nada Com mega Relacionado a megas produções Tipo, nível televisão E quando você tá Numa mega produção Você tem que ser um cara Né Bem comportado Você tem que Assumir o nível de artista E artista tem que Ter uma postura legal Tem que falar bem E eu fiquei o tempo todo Na live Sendo o Ted da internet Enfim Vou melhorar nas próximas Eu devo aceitar mais jobs Desse tipo de coisa De apresentador e tal Que é pra ir treinando mais, né Porque é uma coisa que eu preciso Treinar e evoluir mais Ninguém Eu nas fotos De família Ah, velho Os caras ficam me tampando Pelo amor de Deus Em vários momentos da live Eu ficava meio atrás Assim Das pessoas Porque tinha muita gente, mano Tinha umas 12 pessoas lá E eu não ia querer ficar Chamando atenção o tempo todo Então eu simplesmente Deixava a pessoa Que iria chamar atenção Na frente E ficava ali atrás Tranquilo Dando uma renovada Sabe, mano Na energia Pra depois voltar E fazer o que eu tinha que fazer Eu participava de todos os jogos Praticamente, mano Eu rindo de absolutamente Tudo que o Ted fala Nossa, me lembrou a Lourdes, mano Do primeiro apartamento Que eu tive aqui em São Paulo Que saudade da Lourdes Inclusive eu preciso ir lá Buscar uma encomenda que chegou Deixa eu responder ela Só um minutinho Enquanto isso você já vai Deixando o celular Tô zoando Só espera aí, mano Eu vou abrir, Lucas Mas depois você vem buscar, viu Lurdinha Eu vou sim, tá Nessa próxima semana Eu dou um pulinho aí E aí eu já busco a encomenda Pode ser? Só isso Não era nada demais Era só pra você esperar mesmo Animação curta Mas deu mato grosso Trabalho Brincadeira Desnecessário Olha só Meu Deus É Jojo Me sentindo Jojo Se liga, hein Ah Boa Pera aí, deixa eu voltar Se liga, hein Se liga, hein Se liga Fica ligado, hein Vai pra porra Por que a Regina Arroca Virou um meme interno Nosso aqui, mano Tô me sentindo muito TikTok Acho que é melhor a gente parar, né Enquanto dá Enquanto a gente pode Até o editor te refutou, Lucas Ah, voltaram Ih, agora aqui é Programação normal, ó Porque é tudo publicação De três dias atrás Chegamos em casa, beleza? E volta a programação De refutamento Que inclusive Acho que já Né Também Já deu O quê? Você presta atenção, mano Vai que, sei lá Vai que as energias Mexem alguma coisa aqui Já tirando aquele quadro ali, né Mas eu não acredito em energia Acabei de lembrar Não acredito em energia, não Mas É porque eu acredito muito em energia Eu vou mudando Olha Eu não sei Eu não sei também O que eu vou falar O negócio é só aceitar Pronto Fui refutado Ih, olha lá Pronto, fui refutado Caramba Agora sumi E chega, né Chega de refutações Chega Cara Eu não quis dizer Que eu acredito em energia Sobrenatural Eu acredito em pessoas Que transmitem Uma áurea boa Pronto, mudei Não é mais energia É áurea Agora, tá Então Vou reformular Não acredito em energia Mas acredito em áurea Sei lá Nem sei o que é áurea Só fui falando Só pra acabar logo esse assunto Colei hoje na minha parede Guia de poderes De todos os óculos do TED Pra iniciantes Pé, se eu escrevi tanto óculos Que eu nem sei mais como fala Nossa, deixa eu relembrar disso aqui Deixa eu lembrar dos meus Óculos de novo Óculos do like Te faz dar like Óculos do like nível 2 Ok, óculos da inteligência Deixa inteligente quem usa Óculos escuro Deixa quem usa gostoso Protege Óculos da vergonha ali Protege das vergonhas ali Enfim Muito, muito bonitinho Quem fez? Simple É muito bom, simple Você deixar estampado bem no seu quarto Que é pras pessoas entenderem Mano, isso daqui Tipo, tinha que estar em todos os postes Das ruas Eu não sei como as pessoas conseguem viver Com algumas dúvidas ainda Sobre a utilidade dos meus óculos Então, começando aqui com a Simple AD A gente já pode ter um bom começo aí Pra evolução da sociedade Obrigado Em um universo paralelo Meu pai amado Ei, Gokuzinho careca, hein Faz tempo que eu não falo com ele Graças a Deus, né Ele é um objeto, né Eu ia gostar desse universo Ah, você ia gostar, Rudaz? Então desinscreve, então Então desinscreve Então sai Corta, Luanzinho É, corta, Luanzinho Corta, Luanzinho Pesquisa aí, Luanzinho Depois Mania, mano Caramba, velho Resumo do teste ao vivo Pra edição depois Não, não vou dizer que é a grande maioria das vezes Mas geralmente tem isso, mano Que eu falo o negócio Eu falo a Luanzinho Corta E na live não podia fazer isso, né Mas É o costume Não tem como, mano Novo Berchaga na comunidade Você pode escolher Advogado Ou refutador A gente pode escolher Memes criativos O que vocês acham? Aqui, ó Duas pílulas Memes Criativos Aí, ó Pega Ah, o que é isso aqui? O que é isso aqui, mano? Circuito Velo E clique Cliente Velo O que vocês estão? Peraí É que é muita coincidência, né Mas não teria o porquê também Eles ficariam usando a minha imagem Peraí Claro que teria, né Pra atrair as pessoas Que são minhas fãs Ou seja O Brasil inteiro Não dá nem pra falar que sou eu, né Mas realmente parece eu Com óculos do like nível 2 aqui, mano Com bração de elefantias E, né O tamanho da mão assim Não vou falar nada Eita, meu Deus Tava vendo alguns vídeos antigos do TED E quando viu o que o editor fez Eu senti que era minha obrigação fazer a fanart Essa é a imagem E essa é a foto Mano, isso aqui é artístico demais Isso me lembra um pouco daquela Daquela Arte renascentista O grito Que o cara tá assim, ó Eu falei renascentista Mas não sei se é, tá? Só soltei aqui qualquer coisa Mas tá vendo? Amanda Pô, Amanda Gostei, ó Que ela deu uma sugestão Que pode ser um formato novo de meme E isso é incrível Estamos abertos A sugestões Podem jogá-la no subreddit Sugestões Ideias Eu vou dar até um presente pra Amanda aqui, mano Por ela ter ajudado aí na Na criação de novos formatos de memes Quem preza Pela melhoria da comunidade São pessoas que realmente se importam com a gente Então Eu fico muito feliz com isso Vou até dar um aqui, ó Aplauzinho Ó Coloca o chapéuzinho E aplaude Bravo Pede sendo amigo de todos os youtubers Algum deles se aproxima em número de inscritos Esse é o Tobey Maguire? Esse é o Tobey Maguire 2021? Pensei que ele tava mais velho Tiozinho Ele tem que tá no filme Tobey Maguire Se você estiver assistindo Porque eu sei que tá Você tem que tá no filme, tá? Porque eu reassisti a primeira trilogia E realmente Só confirmo O que eu falo pra todo mundo Que a primeira trilogia de Homem-Aranha É a melhor de todas Mano É a mais básica É a mais simples Só que é a mais legal Justamente por causa disso Porque ela é simples Ela traz Homem-Aranha Pra dentro da nossa realidade Parece ser uma pessoa Completamente normal Beleza Ele solta a teia Ele não é um cara muito normal Mas a história toda A gente se identifica muito Omelete Se quiser me contratar também Eu tô Galera, eu tô aí Eu vou mostrando Meus dons Agora eu sou geek Nerd Sabia? Não sabia? Então agora você tá sabendo Na verdade Ele pode ser o nosso inimigo Quando a gente tiver meio que Pau a pau aqui Vamos dar uma olhada no ranking? Me acompanhe Bom, eu tô aqui na posição Número 43 O Lira Tá na posição 38 Se por um acaso Eu chegar aqui no 39 E o Lira estiver no 38 Aí sim Ele vai ser nosso inimigo Enquanto tá longe Ele é meu Um dos meus melhores amigos Da internet Lira Manda um abraço aí pro Noah Pra Bruna E eu tô sumindo, né? Cada vez que o sol aumenta Eu vou indo pra uma outra dimensão Mas tudo bem Vamos continuar Como o Ted diz ser nos vídeos Barra como ele realmente Nossa Vocês tão brincando com a minha cara ou não? Ó que eu vou sumir, hein? Ó que vocês me ofendem Eu vou pra uma outra realidade Eu tô indo então Tô indo então Eu vou cair Olha, eu não uso mais a mão É só na base da linguada só, mano Tá falando de outra coisa, mano Tá falando do monstro Do alien Que ele não usa a mão pra matar Ele joga a linguada pra matar É isso Vocês tão muito maldolos, mano Caramba, Loiola Você tá demais, hein, mano E ó Falando sobre formato de meme Esse formato de meme é muito bom, mano Esse formato de meme é muito bom Não tô querendo dizer pra vocês fazerem Sempre, tá? Mas eu gosto desse formato aqui, mano Que lindo, cara Ah, eu fiz outra É verdade, mano Nossa A live saiu Essa minha live pessoal saiu E eu não tinha nem falado sobre isso ainda aqui Eu tava com um pouco de medo, mano De fazer Tava um pouco receoso De... De... Das coisas darem errado e tal Mas, cara Foi incrível fazer Foi impressionantemente Confortante pra mim A gente Tinha 60 mil pessoas assistindo Eu nunca tive uma audiência tão grande pra... Ao vivo, né Pra ver Alguma coisa minha Aí eu fiquei muito orgulhoso Muito satisfeito E foi muito confortável Por incrível que pareça, mano Até quando eu fazia live no Facebook Há dois anos atrás Pra duas, três mil pessoas Eu não ficava tão confortável Quanto eu fiquei nessa Eu acho Eu não consigo lembrar tanto do passado Mas essa... Eu sei que essa live Era como se eu estivesse fazendo um vídeo Gravado Entende? Sem ninguém me olhar Como se eu estivesse aqui agora Nesse momento Foi... Foi surreal E conversar com vocês No chat É... É muito... É muito bom, né Porque o feedback Ele vem na hora Pô, uns 30 segundos de delay aí Do YouTube, né Mas o feedback Ele vem na hora E não agora Por exemplo Galera Comenta emoji de tomate aí Tá vendo? Vocês não vão comentar Porque eu não... Entendeu? É diferente, mano É diferente Então Talvez eu... Eu... Eu seja um novo streamer aí Futuramente Eu gostei da experiência, mano Nossa Por que o Ted não faz mais lives? O motivo Era só isso mesmo, hein, mano E eu falava Não postem isso, tá? Não manda E era isso que vocês mandavam E o pior é o Quack aqui Que eu acho que ele tá meio perdido Nos emojis Que o cara manda cereja Achando que é fruto Que é... Que é tomate Ted na escola Ai... Ted na escola Nossa, vocês estão pegando Uns vídeos antigos meus Que eu tenho um pouco de vergonha ainda, mano Que eu era meio doidinho ainda Eu era mais louco Ai, 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 ai Eu era todo... Eu era todo assim, mano Pega os... Pega os atuais, né Que são... São mais propícios Pra você botar em escola, né Que não tem tanta piada Sual E nem tanto palavrão, mano É sério, mano Nossa, e a professora tá onde? Ai, vai olhar pro lado A professora tá assim Amordaçada Com o braço pra trás Algemado Com a boca truja E os alunos de 12 anos Fica quietinho Que a gente só vai botar Uma gameplay Um vídeo do Ted aqui, ó Não façam, tá? Inclusive Abomino Quem deixa professoras Amordaçadas Dentro da sala de aula Não gosto Em busca do primeiro lugar Neste verão Ted E Lyra A grande luta Pelo primeiro lugar Porém Só um vencerá Lira ou Ted Aguarde Caramba Não Não é possível O cara abraça Ele abraça a garrafa assim, mano O cara abraça a garrafa assim Eu vou embora depois dessa Não dá Não dá Amelio, então é isso Muito obrigado Voltamos agora aí Vamos começar a semaninha Naquele pique Com o MC Will Só pra atualizar vocês De tudo o que aconteceu Muito obrigado Amanhã tem mais E durante a semana toda E aí no mês que vem Eu vejo da gente Dar uma leve Pauzinha Tá? Só pra comemorar o Natal Ano novo Enfim, deixa eu ir embora Tchau